Eu não me canso de dizer que esse é o governo mais anticristão que nós já tivemos na história de Pernambuco. E eu não apenas digo, eu mostro. Eu mostro a você, pra você não ser enganado. Parabéns à Assembleia Legislativa do Estado do Pernambuco. Família, pastores, padres, cristãos pernambucanos. Saiu mais um decreto fechando as igrejas. E agora, o Agreste. Nós lutamos muito na Alep por um projeto de lei que tornasse a igreja essencial. Mas esse governo aqui, seus asseclas, modificaram tanto o PL que acabou se tornando um projeto natimorto. Ou seja, ele simplesmente não funciona. Mas o que me deixou mais indignada foi um ato de sanção desse projeto pra se sair bem, pra enganar alguns cristãos inocentes. O governador fez um discurso tão bonitinho e na semana seguinte tratorou até os seus próprios aliados. Aqueles que ficaram tentando limpar a imagem dele durante esse circo todo. Queridos, o problema não é só Covid não, Pernambuco. O problema é que a família, o povo e a igreja nunca foram essenciais pra esse governo. Enfim, tá vendo aqui, povo pernambucano? Eu estou na frente do palácio do governo. Essa casa aqui é sua. Só entra aqui e governa esse estado quem você colocar. Independente de quem você coloque, que seja alguém justo, que considere e escute a vontade do povo e que, acima de tudo, seja comprometido com Pernambuco, com Deus e comprometido com a família. Que Deus abençoe Pernambuco e nos liberte de faraó em 2022. Deputada Estadual Clarissa Tércio